Dom Arana, olha o Wesley, tentou o giro, Boni por baixo, fez o corte pro Valdinha pra fazer... GOOOOOOOL!!! O Guilherme da Açoeva! Roubada de bola do Boni! O Valdinha passava de um lado, mas o Guilherme já espichava lá na frente. Bola nele! E aí, ele fez o que o Fabinho comentou no lance anterior, né? Ele coloca por cima do ombro do goleiro, pra abrir o placar em o Moarama. 1 Açoeva, 0 Moarama! Esperando a sua mensagem, vem com a gente! Hashtag LNF2022 Olha a chegada do Moarama! GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! Do o Moarama! Ferro! GOOOOOOOL!!! Deu mole a Açoeva! Saiu jogando errado! Aí, bola nos pés do ferro, ele não desperdiça! Toca no cantinho direito do goleiro PH, empata o jogo! 1 o Moarama! 1 a Açoeva! Pesada de um crack, meu amigo! Ó! Um fininho postado! Olha a chegada do Moarama! Por entre as pernas do goleiro! GOOOOOOOL!!! Do o Moarama! Vira, 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 virou o Moarama! Cobrança rápida ali de lateral! Tava lá pra conferir, pra colocar a bola no fundo do gol! Eric! 2! E também, nós temos aí, a nossa dupla de transmissão aqui! Chegada da Açoeva! Chute cruzado pro gol! GOOOOOOOL!!! Da Açoeva! Empatando o jogo, Everton! A abertura na direita, ele solta o bico de pé esquerdo, chute cruzado! Não deu defesa! Empata a Açoeva! Dois o Moarama! Dois a Açoeva! É, Everton! Galo, eu, o Índio e o Paulinho japonês estão! E... Bom mês, porque o Sanduí que tá lá na Itália, né? Sanduí que tá lá na... GOOOOOOOL!!! Gol do Moarama! Que jogo é esse, hein? Cinco gols em menos de nove minutos! O Moarama volta à frente do placar! No passe do Guigui! Aleph cutucou pro gol! E colocou novamente o Moarama na frente do placar! Três para o Moarama! Pelotas! Olha o giro! Deu defesa do Lucas mais uma vez com o pé direito! A bala sobrou no bate-rebate! Vem a Açoeva! Pede o pênalti! A salva o árbitro marcou! É! Pênalti para a Açoeva! Num jogo de poucas faltas! Uma pra cada lado até aqui! Com dois e cinquenta e sete pra terminar o primeiro tempo! Arbitragem pega pênalti no lance! E foi, né? Pênalti bobo! Mas foi pênalti! Não dá nem pra reclamar, né? Tirou ali, ó! Tirou completamente! Autorizada a cobrança! Vem a equipe da Açoeva! GOOOOOOOL! Everton! De pênalti pra empatar o jogo pra Açoeva! Você vê! Pé esquilo na bola! Ele não desperdiça! Goleiro pra um lado, bola pro outro! É o empate da Açoeva! Agora três o Moarama! Três a Açoeva! Gol de Everton! O Moane falou assim, ó! Toma, Matheus Lima! Faz e vira o jogo! Ele perdeu! Olha o chute aquizinho! GOOOOOOOL! 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 Dolgo Arama! Ferro! Quem não faz, toma, hein! A Açoeva num três contra um teve a chance de fazer o quatro, não fez! Logo na sequência! Na canhota bateu o ferro! Teve guizinho! A bola entrou! Por vários ângulos pra você! Sete gols no primeiro tempo! É mole? Quatro! Olha a chegada do Moarama! Vai entrar, vai entrar, vai entrar! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O Dolmo Arama! Caiu Jotinha! A bola pra ele no lado direito! Caiu Jotinha na saída do goleiro PH! Tava apertando a marcação, tava apertando o goleiro, o que que ele fez? Deu só um toquinho! A bola entrou! Com requintes de crueldade! Para ampli... Vem pro ataque a equipe da Açoeva! Bone! Ajeitou! Que golaço! GOOOOOOOL! Da Açoeva! Guilherme! Que jogada bem trabalhada! Olha o Bone! Olha a tranquilidade da Açoeva pra fazer esse gol! Cinco Moarama! Quatro Açoeva! O gol foi do Everton! Participou... Já já deve voltar, hein? Ó! Mas vem Açoeva! Bone! Rolou! É pra fazer! É pra fazer! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Da Açoeva! É do artilheiro! Valdim! Contra-ataque mais uma vez! Rápido! Uma aula do Bone! E o Bone é zero fominha, né? Zero fominha! Faz o passe! Rola a bola! Balançou, bro! Com a equipe do Moarama! Dá pra bater! Olha o chute! Defesa dois tempos! Tá sem goleiro! Vai Açoeva! Vai Açoeva! Pra vencer! Pra vencer! Pra vencer! No melhor jogo da Liga Nacional de Futsal 2022 até agora! Guilherme! Guilherme! O Moarama se recusou a empatar! O Ney Vitor falou! Na sua carta!